E aí, o futebol! Bem, a CBF se reuniu e ela, ela, CBF, CBF confirma retorno dos treinos depois do dia 30 de abril, ou seja, a partir de 1º de maio, a CBF, ok, é como se a CBF mandasse no resto do Brasil aí, né? Ah, tudo bem, eles estão doidos pra rolar futebol, porque é dinheiro que recapa todo mundo, parece que eles só estão pensando em futebol, parece que só existe futebol na face da terra pra resolver o problema de todo mundo de pandemia, né? Eu já falei, pra mim, futebol, ó, 2020 já era. Ah, se não tiver em 2021, pra mim, não vai fazer diferença nenhuma também, mas a CBF tá preocupadíssima, já disse que, ah, depois de abril tá liberado, ela pode falar o que quiser, mas vai depender dos governadores de estados. E pelo que eu vejo, ó, São Paulo e Rio de Janeiro, que os casos de pandemia estão aumentando assustadoramente dia a dia, ah, meu amigo, São Paulo e Rio com certeza serão os últimos estados a liberar alguma coisa relacionada a futebol. Tem tanta coisa importante pra se preocupar, sem ser futebol, ok? Então, por isso, futebol vai ser a última coisa. E, pós-terg, maio, junho, julho, quiçá, agosto aí, pra São Paulo, Rio e olhe lá. Bem, a Confederação disse, né, que definição dos estaduais, lógico, vai ficar por conta de cada federação local. Cada federação vai tá com o apoio e o respaldo da sua prefeitura, governo, Ministério da Saúde, tudo aquilo que a gente já sabe, pra saber se vai ter condição de começar a voltar aos treinos, mesmo sendo aquela situação, né, grupos separados, assim, tá, assim. Como eu já falei, Rio e São Paulo, ah, esqueça, esqueça, não vão liberar tão cedo, né? Bem, o governo já afirmou que o retorno vai acontecer em breve. Ó, ok, breve, quando? 2022, 2030, 2050? Esse em breve aí fica muito subjetivo também, né? Ninguém quer amarrar sua pipa, né, num arame pesado aí, porque senão não vai voar. Então tá aí. Bom, a CBF divulgou na madrugada desta quarta-feira, dia 29, que aprovou o retorno das atividades dos clubes para depois do dia 30 de abril. Como se a CBF fosse alguma coisa, né, no meio dessa pandemia, né? Quem é a CBF na fila do pão pra dizer que tá liberado alguma coisa? Que é justamente quando termina as férias dos jogadores. Lógico, ia estar fazendo uma média, né, com os presidentes dos clubes. Lógico, a CBF, isso é tudo politicagem, gente. E ela ia dizer que não ia voltar? Claro, se todo mundo tá saindo de férias, voltando às suas férias. Então, não, tá liberado qualquer coisa. A culpa não é minha. É do governo do Rio, do governo de São Paulo, Minas. A culpa são dele, mas eu liberei. É, coisa mais... Quem que não tá enxergando que isso é politicagem? Quem é a CBF na fila do pão pra dizer que pode voltar a futebol ou não com essa pandemia de coronavírus, principalmente Rio e São Paulo aí, né? Não, 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 dá um zero à esquerda a CBF. Aliás, não é só nesse caso não, viu? A CBF tem sido zero à esquerda em muitas situações também. Bom, em nota, a Confederação disse ainda que a volta dos estaduais está na mão das federações locais. Leia-se. Também prefeituras e governos locais. Se eles não deram aval para não retornar, mesmo em treino, em pequenos grupos, não vai voltar. Vão ficar se esperneando, chorando, querendo treinar e não vão treinar. Já falei, Rio e São Paulo devem ser as últimas cidades que serão liberadas alguma coisa relacionada a futebol. Pra mim, futebol morreu no Rio e São Paulo em 2020. Não tem mais, não tem mais. Se vai ter Brasileirão, Sul-Americana, Libertador, eu tô pouco me lixando, não tem. Pra mim, tanto faz como tanto fez. Vivo sem futebol. Pra mim, não vai fazer diferença nenhuma. Então, o problema dos clubes e federações. Agora, que seja feita dentro de algo legal. Não apenas fazer por fazer, porque tá precisando de dinheiro, quer mostrar que fez alguma coisa, quer mostrar pra patrocinador que eu estou já em visibilidade, quer mostrar que quer jogar, não, isso não. Então, os governos locais, estaduais, vão ter muito cuidado antes de estar liberando o futebol. O que é o futebol na fila do pão, com tanta situação de pandemia, hospitais lotados, lotados e lotados. Aí reclamam, ah, mas no Rio de Janeiro o hospital lotado não é novidade. Novidade. Sim, piora agora. Piora agora, com mais casos dessa pandemia. Então, é isso que eu acho que o governo local, o Rio e o São Paulo, não vão liberar tão cedo. Rio e o São Paulo, pra mim, só lá pra julho, agosto, e olhe lá. Como é que vai ficar a situação depois deles no Brasileirão, em outras competições. E a competição internacional piorou, é. Piorou porque já não depende nem do Brasil. Não depende ainda do CBF dizer que tá liberado pra ele. Depende de outras federações. Então, é outro problema maior ainda. Campeonato internacional, esqueça. Esqueça. Nacional, já tá difícil. Estadual, hum, sei não. Tá sim. Ultimamente tá sim. Mas volta e meia a gente vê uma reportagem, né, que parece que eles fazem pra trazer, assim, alimentar o povo de quem não entende nada. Dizem, ah, vai liberar a partir do dia 1º. Aí o povo acha que dia 1º os clubes já estão treinando e no dia 10 já tá jogando bola aí com portões fechados. E não vai ser bem assim. Mas que deve, se voltar esse ano, vai voltar com portões fechados, com certeza. Com certeza. Clubes do meu Brasil varonil, esqueçam renda de bilheteria esse ano. Na sua planilha de receitas, pode riscar o que vocês programaram, porque o que entrou, entrou. O que não entrou, não vai entrar nunca mais 2020 receita de bilheteria. Os pingadinho que entrou de estadual, de libertador, sul-americana, entrou. O que não entrou já era. Dançou. Dançou, Playboy. Dançou. Não tem mais receita, não. Esse ano não tem receita de público em estádio de futebol. Pode voltar ou futebol. Então vamos ver, né? CBF aí, né? Acha que é a dona da cocada aí, dizendo que já pode, que tá liberado, né? Mas a gente sabe que depende das federações. E as federações não estão brincando, né? Pelo que eu vejo nos noticiários referentes, principalmente aos estados de Rio e São Paulo, estão pegando pesado, né? As coisas estão piorando, então os governadores não vão relaxar. O povo que gosta de futebol vai se espernear, o presidente de clube vai se espernear. E o governador, ó... Amigo, eu tô preocupado com a saúde do povo. Futebol é segundo plano. Futebol é entretenimento. Desde quando o entretenimento é prioridade dentro de um contexto de pandemia. Ah, faça-me o favor, né? A notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera!